Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Ludwig e hoje a gente vai aprender mais um pouquinho sobre o violino. Na semana passada a gente viu a escala de lá maior, fizemos uns exercícios para vocês ficarem bem craques no dedilhado da escala. Certinho? Se você estudou bonitinho todos os dias da semana, você já está 100% para a gente fazer o próximo passo. Ó, eu sei que no começo da série eu disse que não ia ensinar música nessa série, que era só a respeito da parte técnica do instrumento e etc, etc. Mas eu vou ensinar uma musiquinha em cada tom, só para você ficar com o tom na cabeça mais fácil. Então na semana passada a gente viu lá maior, deu tempo para você treinar, agora a gente vai ver umas musiquinhas, acho que é uma musiquinha, se der tempo, se não ficar muito longo o vídeo, eu até posso ensinar duas, para você que está começando. Tá bom? Então vamos lá, não vamos ficar enrolando muito. A gente vai fazer a escala de lá maior só para aquecer, tá bom? Eu sei que você treinou muito isso durante a semana, então vai ser moleza, eu já vou fazer direto, sem ficar falando o nome das notas, tá bom? Vamos lá. Duas vezes cada uma das notas. Duas vezes cada uma das notas. Tranquilo? Aquecido? Muito bom. Vamos lá agora. A musiquinha que a gente vai aprender, que você já deve ter visto ela aí no título do vídeo, né? A gente vai aprender aquela marcha soldado em lá maior, tá bom? Então eu vou tocar ela uma vez e aí depois eu vou ensinar ela como é que vai ficar. Tá bom? Vamos lá. Tranquilo? Muito, muito, muito fácil. Essa música usa praticamente quatro notas. Quatro? Acho que cinco notas. Ela usa a corda Lá solta, o primeiro dedo Si, o segundo dedo Dó, o terceiro dedo Ré, Mi, corda solta, e o Fá, o primeiro dedo lá na corda Mi, ok? Só essas notas que essa música usa é muito fácil, muito, muito fácil mesmo. E como você percebeu, ela faz uma vez a música e depois ela repete a mesma coisa, com uma pequena mudancinha na hora de fazer a transição. Mas a gente vai ver o que é que acontece. Então a primeira parte é marcha soldado. A primeira frase é marcha soldado. Então ó, Mi, Mi, Dó sustenido, Lá. Então ficou marcha soldado. Ok? Mais uma vez. E o cabeça de papel é a coisa ao contrário. Então ficou, a gente fez marcha soldado. Agora o cabeça, Dó, Mi, de novo, de novo, Dó e Si. Então ficou, Mi, Mi, Dó, Lá, Lá, Dó, Mi, Mi, Dó, Si. Vamos fazer tudo agora? Três e... Tranquilo? A próxima parte é quem não marcha direito vai preso no quartel. Assim? Só que eu sou melhor tocando violino que cantando. Mas vamos lá. Então ó, fizemos marcha soldado, cabeça de papel. Agora ó, Dó, Ré, 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 Si, Mi, Mi, Fá, Mi. Fá, primeiro dedo, né? Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Então vamos lá ó. Tranquilo? Se você conseguiu fazer nessa velocidade já, perfeito. Mas eu vou fazer mais devagar. Se você não tiver conseguido, você pode acompanhar agora mais lento sem precisar diminuir a velocidade do vídeo ou alguma coisa do tipo, tá bom? Então ó. A segunda parte é a mesma coisa. Mesma coisa. Então ó, vamos tentar tocar a música inteira. Mesma coisa. A diferença é que antes de você entrar no... Entendeu? Você faz duas notinhas, ó. Lá e Dó. Então você terminou. Quem não achar... Aí faz, ó. Um quartel... E assim é a mesma coisa. Ok? Bom, é só isso. A música é realmente muito simples e... Não tem muita coisa que ficar estendendo mais, né? Se você tiver com alguma dúvida, volta no vídeo e vai assistindo parte por parte que eu fiz bem separadinho. Inclusive mostrei pra vocês onde é que a letra entra nas notas pra você ficar bem no ritmo, bem na melodia, bem tudo certinho. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você assistiu até aqui, um beijo no seu coração lindo. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Não deixe de curtir o vídeo, por favor. Isso me ajuda muito. E principalmente se inscreve no canal. Muita gente vem cá ver os meus vídeos. E eu acho isso muito bom. Mas não é inscrito no canal. E não custa nada. É só você ir lá, apertar o se inscrever. E se você quiser assistir mais coisas, se ficar sempre por dentro de tudo que eu soltar aqui. É só você ir lá e apertar o sininho. Tá bom? Se não, só se inscreve no canal mesmo. Você já vai me ajudar muito. E você vai ser notificado às vezes quando os meus vídeos saírem. Tá bom? No mais, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Treino bastante. E na semana que vem a gente vai ver outra escala pra preparar uma outra música. Tá bom? Muito obrigado. Um beijo e até a próxima.